Boa noite. Boa noite. O senhor é? Alberto. Editor. Editor de livros, correto? Correto. Então a sua vida é um livro Alberto? Não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. Apontar erros, inconsistências e como e onde a pessoa deve melhorar. O editor é só uma sogra remunerada? É, algumas sim, mas não é regra, eu acho. A sua, você só é casado? Sou, com a sua mãe, inclusive. Ah, o senhor vem dizer aqui que comeu a minha mãe. Ih, o senhor... Entendi, como assim come a minha mãe? Ué, eu fui chamado para uma entrevista com o pai. Ah, o senhor é meu pai? Sim. Ah, o senhor é meu pai? Vem dizer agora, assim, gravando que é meu pai? É. Como é que desapareceu, chegou agora, depois que eu fiz sucesso, ganhando muito dinheiro. Nunca desapareci, nunca, nunca. Nunca desapareci. Vamos continuar para o nosso trabalho de editor, pai. O senhor falou antes da hora que era meu pai. O pandemia não te fez bem, não, achei que você estava arrependido. Já vou fazer 69 anos, né? 69? Faz 69, zão? Vou fazer, é. Faz 69? 69 em novembro. Não me traumatiza não, pai? Oi? Não me traumatiza não, falando que faz 69 na televisão? Não. Pai, você já fez 69? Então, eu tenho 68, pronto, tenho 68. Graças a Deus, 68, vou dar mudar. Mas eu tenho uma pergunta que escreveram aqui, 69 já fez? É 69. Já fez? Não, 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 não. O que, se eu já fiz 69? Eu só faço em novembro, filha. Pai, você já fez 69 com a mamãe? Eu acho que aqui não é o fórum para se falar essas coisas. Isso foi um sim, meu Deus, minha vida. Bem fosso, foi um sim. Ah, não, imagine. Merda! O problema de lançar um livro é acertar alguém? Pai, você tem que rir, você é meu pai. Eu estou rindo. O pai do Fiuk não riu, meu pai ri. Aliás, já briga com o Fiuk. Quem tinha razão ali? Eu não acompanhei todo... Ah, não vai fazer um deslumbradinho com o Fábio Júnior, não. Mas eu acho que... É difícil assim. Você é meu pai, você veio do meu lado uma vez. Mas não acho, não acho que... Não darei nenhuma contribuição, né? Eu acho que qualquer... Eu acho que vai. Você fala que sou eu, o Fábio Júnior fala que coisa, vocês querem a parada. Eu vou assim, Fábio Júnior aqui. Um editor bem dotado é uma editora. Não quero que responda essa. E livros eróticos têm nodas de rodapau? Desculpa, pai, o quadro era assim. Qual a diferença entre o editor, o revisor e o bambu? São todos flexíveis. Como é que você sabe que o bambu é flexível? Você sabe que o bambu tem essa característica. Depende do bambu. Depende do bambu e para quê? Mas é flexível. Em 69 anos, um bambu é mais flexível, não? Isso é. Ah, não, não fale isso para mim, não. Por favor. Um pai é um editor da vida de um filho? Eu acho que o pai, a mãe, um avô, uma avó, as pessoas que amam os seus descendentes, que têm a responsabilidade de criar, sem dúvida. Eu nunca deixei os especialistas falar tanto, tá? É só porque você é meu pai. Não, mas eu não tenho como falar. Eu é um editor, sim, sim. O pai e a mãe são editores da vida de um filho. Aliás, a gente, a Denguinha, que era uma das pessoas que eu mais amava, que era a mãe do meu pai. Minha mãe. Sua mãe. Partiu. E eu já sabia que eu ia te chamar aqui. Então, a gente tem uma surpresa. Lógico que não, né, pai? Lógico que não deu tempo. Eu não sabia que eu ia te chamar. Vovó nem usava celular direito. Como é que eu vou gravar com ela? Não deu tempo, pai. Infelizmente, não deu tempo. Achou que era pré-fácil ser pai? Nunca foi tão fácil ser pai. Foi um trocadilho. Agora, assim, ser pai do Diego, por exemplo, que é meu irmão, foi mais fácil do que ser meu pai, não? Ah, isso com certeza, né? Isso eu diria que... Aí, filha, eu sugiro não entrar nessa pauta. Perguntei de bobeira. Peraí. Tá num abismo, tá? Tá num abismo. Diego e eu. Só pode escolher um. Tem certeza que eu... A milionária sou eu. Tá. Vamos colocar isso. Um abismo, tô eu com minha malheta de dinheiro. Tá Diego com os livros dele, mais inteligente. Só pode salvar um. Eu seguro os dois, pulo pra trás e pulo. Ah, que lindo. O plural de pai é pães ou pões? Pães ou pões? Você não me assistia na MTV, né, pai? Assistei. Só depois que eu vim pra Globo, né? Quando eu ganhava R$2,500, não interessava muito não, né? Por que você faz tantas obras sem avisar? Pergunta de mamãe pra você, pai. Pai, aqui os pesquisadores têm que falar tudo. Já fumou maconha? Nunca. Nunca. Nunca fumou maconha? Nunca. Por que tá sempre com os olhos vermelhos? Porque eu tenho uma irritação no globo ocular. Que a fumaça dá, né? Não, não, não. Incomoda você usar um pouco? Fica sério, olha, fica sério. Se incomoda se eu usar minha maconhinha? Pai, olha, fica sério. Cada um... Olha, ficou puto, ficou puto. Não, cada um responsável pelas suas escolhas. Eu não, entendeu? Esse tá bolado, tá? Vou esperar aqui. Faz aquela cara de brava que você fazia pra mim quando eu era mais nova. Essa aí é sinistra. Essa aí eu me cagava toda, ó. Cara que ele fazia, ó. Cara de pai meigo. Agora fala, por favor, pra todo mundo que teatro não vai dar em nada. Fala, pai. Fala pra galera. Teatro não vai dar em nada, menina. Vai fazer a medicina? Eu nunca falei isso. Fala pra galera. Nunca falei isso. É verdade. Meu pai nunca falou isso. Nunca falei. É verdade. Realmente, eu nunca falei isso. Nunca falei isso. É o contrário. Todas as peças que eu fazia, às vezes não tinha ninguém pra assistir, só o meu pai. Até uma vez a gente não queria fazer a peça e você falou, vamos fazer porque eu paguei. É, isso. Lá no paletário. Só tinha você. É. Foi. Super fofo. Foi. Hoje eu acho fofo, né? Porque eu fiquei puta. Foi. Já traiu mamãe? Numa boa aqui como quem... Não, filha, você me conhece, filha. Você me conhece. Pai, passou uma... Cara, tá aqui Fiorella. Fiorella. Ó, Fiorella. Ei, sou Alberto? Meu nome é Fiorella. Vamos ali. Vou lhe dar um beijo. Há 47 anos, quando eu escolhi a sua mãe... Não existia Fiorella. Era... Era pra sempre. Então, pelo menos da minha parte. Nunca se interessou por outra mulher e fez uma escolha. Nunca. Nunca se interessou por outra mulher? Nunca. Por outro homem? Quando você escolhe uma pessoa, né? Você não escolhe pra ser feliz. Você escolhe pra fazer o outro feliz. Tá vendo? Você tá infeliz nesse cadamelo. E isso era o que me motivava. Eu queria ver a sua mãe desde novinha, feliz. Tiveram uma briga outro dia. Era uma criança difícil, né pai? Vamos chamar, né, assim, um ponto... Um pouquinho fora da curva, né? Em que sentido? O que eu fazia, senhor? Não. Você tinha personalidade forte. Até que, num determinado momento, eu disse... Nós percebemos, e eu mais ainda, que a gente tava com uma alma de artista dentro de casa. Você sempre soube que eu ia dar certo. Se nós não soubéssemos, se nós não acreditássemos, né, nós teríamos criado barreiras. E nós não fizemos isso em nenhum momento. Mas tiraram uma mesada minha. Era o corretivo recomendável na época. Aliás, você gosta mais de mim ou da Clara? Sim. Como é que eu fazia pra... Entendeu? Gosta mais de mim ou da Clara? Aí, filha, são coisas incomparáveis. Desculpe. Por quê? Porque a... Pode escolher uma. Tá no mesmo abismo. Um neto, uma neta, não tem como você descrever o que significa isso. Só quem... Olha, o negócio da vovó eu falei brincando. A gente arrumou tudo isso aqui pra dizer que você vai ser avó de novo. Ah, não. É, não é verdade, não. Ah, porra. Você lembra quando eu fui chamada na escola, vocês foram chamadas na escola e a Regina falou, não sei como lidar com a sua filha, vocês falaram, nem nós? Tá levado? Mas a gente teria respondido, bem, se você não sabe como lidar, tá na hora de aprender. O que que somos feios, papai? Pra um pai, pra uma mãe, não existe filho feio. Tá bom. Quem é mais bonita? Eu ou a Xuxa? São gerações diferentes. São gerações diferentes. Tá bom. Eu ou a Bruna Marquezine? Isso daí, eu diria que não sei. Eu acho que você, pra mim, é linda, como a Clara Maria é linda, como o Diego é lindo e ponto. E a Bruna? A Bruna é o espetáculo. Agora é sério. O que eu acho que você, como avô, aprendendo? O que você faria de diferente como pai? Ah, eu seria mais, lá atrás, mais flexível, mais bambu. E o que você acha que eu tenho de diferente dos seus outros termatozoais? Você tem de diferente dos outros termatozoais? Não, dos seus termatozoais. Ah, porque eles... Condiatamente com o seu saco. Me explique como eu fui concebida, de forma que eu consiga seguir olhando para você e para a mamãe. Com muito desejo... Ah, não! Não, não! Deus, pai, meus olhos! Meus olhos! Com quantos pais se faz uma canoa? E se você fosse um palhaço, seria o Patatio ou o Pai Tatá? E por que os pais não deixam as filhas se trancarem com o namorado no quarto? O que nos leva a transar em qualquer obra abandonada? O que tem dentro da necessaire de uma mãe que ela esconde debaixo da cama e está escrito verdades secretas? Transei com um cara nove meses depois... Eu não sou mais vinha, você sabe, né? Transei com um cara nove meses depois, eu abandonei com um filho de outro casamento. Posso me considerar um pai? Nunca perdi uma reunião de pais na escola de vocês, nem do Diego. É verdade. Nunca. Agora vou dizer, isso é verdade. Não tive a oportunidade de dizer isso ainda na televisão. Vocês sempre me incentivaram muito. Se vocês não tivessem acreditado em mim, eu realmente não teria conseguido nada. Vocês tinham muita preocupação de que caminho eu ia seguir, mas vocês sempre acreditavam nos meus sonhos. Eu era expulsa das escolas todas, as pessoas diziam que não conseguiam me educar. E vocês sempre falaram, filho de ser atriz, faz faculdade de teatro, sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de vocês de que eu ia conseguir. E, realmente, hoje, graças a exatamente o pai que eu tenho e a minha mãe que eu tenho, eu consigo estar aqui. Então, muito obrigada, pai. Olha, é porque é difícil assim, mas quem acompanhou a sua trajetória desde pequenininha, você era uma explosão de criatividade, de sabedoria, atenta. Então, é impossível. Seria muito bloqueio da nossa parte não perceber o que você tinha, assim como o Diego também. Sabia. Todos os pais têm um baita de orgulho dos seus filhos, independentemente do caminho que eles tenham escolhido ou onde conseguiram realizar ou não as sessões. E você deu um pouquinho de trabalho, é verdade, é verdade. Isso aí, você sabe disso. Mas... Não, mas... Não, mas eu quero acreditar, porque tem, né, o que mais tem é um pai que faz um filho e vai embora, ou pais que não incentivam os seus filhos. Realmente, pai, vocês foram fundamentais para que eu conseguisse realizar os meus sonhos, porque vocês acreditavam em mim mesmo quando eu não acreditava. Então, muito obrigada. Agora, a gente foi uma vez no shopping e você falou, na volta a gente compra. Vocês passaram 20 anos. Cadê a minha lua patinadora, pai? Pai, te amo muito. Muito obrigada. 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 Obrigada.